Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Tá carimbado o nome do ciclone na favela Eu tô cansado de aliança, eu tô cansado de problema Toda hora essa mina quer uma igreja Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pros meus esquema Tem a Larissa, a Fernanda e a Lorena Tem a Manda, a Gabi e a Milena Aê, é a máfia dos beat que tá caralho Arrasta pra cima, porque pro lado é só calcinha É que saudades das piraia do Eliva É que saudades das piraia do Eliva Vou ter pra cachorra, vou ter pra putaria É que saudades das piraia do Eliva É que saudades das piraia do Eliva É que saudades das piraia do Eliva O sincroninho c'é, tu verá da putaria É que saudades É que saudades das piraia do Eliva É que saudades das piraia do Eliva É a máfia dos beat que tá caralho Arrasta pra cima, porque pro lado é só calcinha Música É o ciclone, o jé e o menor da putaria Ai que saudade Música